Os entorpecentes foram apreendidos durante um patrulhamento da Guarda Municipal de Paranavaí. As drogas foram encontradas com dois menores de idade, que no momento da abordagem ainda tentaram correr, mas foram pegos pela GM e encaminhados à delegacia. De acordo com informações da Guarda Municipal, a prisão aconteceu enquanto os agentes da Guarda Municipal realizavam um patrulhamento pelo bairro. Em determinado momento, os guardas avistaram dois homens em atitude suspeita, que ao verem que a viatura havia se aproximado, eles jogaram uma mochila. Ao verificarem o que havia dentro dessa mochila, os guardas encontraram uma grande quantidade de entorpecente e também uma quantidade em dinheiro. Os homens foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial da cidade de Paranavaí. A equipe Romu, em deslocamento ali pela Vila Paris, percebeu dois menores em via pública. No momento, esses que avistou a chegada da viatura policial, um deles dispensou uma pochete de cor preta. A equipe, então, de pronto, parou a viatura e recolheu essa pochete. Ao ver o que tinha dentro da pochete, tinha a quantidade de droga, substância análoga a crack e substância análoga a maconha. No momento que eles perceberam a equipe parando, os mesmos correram dentro de um terreno vazio. A equipe de pronto acompanhou e fez abordagem, identificando os menores e conduzindo a droga prendida e os menores à Delegacia de Polícia Civil. Esses menores já tinham passagem, não? Rodrigo, diante do exposto, foi perguntado aos menores se já havia tido passagem pela polícia. Os mesmos confirmaram que sim. Os mesmos, 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 os